Essa é a primeira papinha do meu neném, né? Tá gostando, amor? Eu tô precisando tudo, mamãe. Tô comendo cenourinha. É. É, tá mais o que? Mais? Vamos ver como é que é. Mais uma pontinha. Quer? Ai! Ai! Muito bom, mas já só foi especial. A cultura japonesa incorporou a Bossa Nova de uma maneira muito diferente do recente do mundo. Eles têm Bossa Nova como a música principal, desde lá. E eu falo que o pessoal da Bossa Nova aqui é bom testá-la, né? Porque pegar a colher? Porque... É? As composições, vídeo, o que são do homem em bós, aquela coisa um pouco mais arrachada. Tá génial. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.